Seja bem-vindo a minha loja. O que o senhor deseja? Eu quero todas as suas joias. Mas isso sai muito caro. Mas é por isso mesmo que eu quero. Eu quero todas as suas joias agora. Isso é um assalto. É um assalto. Tá bom, eu vou te passar todas as joias. Não é pra você gritar ou você vai se ver comigo. Coloca tudo dentro dessa maleta. Tá bom, já está tudo aí dentro. Obrigado, mocinha. Você fez um bom trabalho. Alô, polícia. Eu sou a Ariel. Roubaram a minha joalheria. Por favor, levaram todas as minhas joias. Olha só, Rubble e Chase. Vocês viram? Eu acho que o macaco está roubando. Precisamos impedi-lo. Você está certo, Rubble. Vamos atrás dele. Volta aqui, seu macaco louco. Essa não me reconheceram. Eu vou fugir daqui. Olha só, Rubble e Chase. Ele deixou a maleta pra trás. O que será que tem aí? Eu não sei, Rubble. Mas deve ser alguma coisa muito importante. Devemos entregar para a polícia. Olhados aí, seus cachorrinhos. Então, vocês que estão com a maleta, estão todos presos. Olha só, policial. Eu enfundei a maleta com as joias e esses três cachorrinhos estavam com ela. Nós não fizemos nada. Isso mesmo, policial. Olha pra mim. Eu também sou um cão policial. Mas encontraram vocês com a maleta. Eu vou ter que prender vocês. Vocês têm direito a uma ligação. Para o Chase, para o Chase. Vamos ligar para o Chase. Todos para dentro da cela. Eu não fiz nada. Como é, Skye? Nós vamos sair desta. Meninas superpoderosas. Eu chamei vocês porque eu liguei para a polícia e não sei se prenderam o suspeito. É aquele macaco louco. Aquele macaco aprontando outra vez. Lindinha, docinho. Vamos, nós temos uma missão a cumprir. Parado aí, seu macaco louco. Isso mesmo, seu macaco. Nós vamos te levar para a prisão. Essa não. Oi, policial. Eu sou a Florrezinha e nós somos as meninas superpoderosas. Nós trouxemos o seu suspeito. O macaco louco. E o que ele fez? Ele roubou uma loja de joias hoje mais cedo. Mas nós já prendemos o suspeito. São esses três cachorrinhos aqui na cela. Vocês estão enganados. Quem roubou foi este macaco aqui. Este macaco horroroso. Mal, mal, mal. É isso mesmo. Ele é mal, mal, mal. Essa não. Então temos que soltar esses cachorrinhos. Coitadinhos. Ei, cachorrinhos. Me desculpem. Eu vou soltar vocês. Nós encontramos o verdadeiro ladrão. Pode soltá-los, policial. Eu disse que não tínhamos feito nada. É isso mesmo. Ainda bem que prenderam o verdadeiro ladrão. Vai, macaco. Já para a cela. Você vai ficar preso. Ah, eu odeio essas meninas superpoderosas. Obrigado, meninas superpoderosas. Vocês nos salvaram. E salvaram o dia. Por nada, cachorrinhos. Eu acho que vocês podiam ser meus cachorrinhos de estimação. Lindinha, não seja mal educada. Com a turminha macaco louco está preso. As meninas superpoderosas salvaram o dia. E a turminha da Patrulha Canina está a salvo. Se você gostou e quer ver mais vídeos, brinquedos e muito mais aqui no canal. Clique em cima.